As aulas dos cursos de graduação da Universidade Federal do Piauí estão parcialmente paralisadas. Os cursos de pós-graduação e ensino à distância funcionam normalmente. Reflexo de uma greve nacional que ainda não conseguiu a adesão de 100% da categoria. No Piauí, cerca de 20 mil alunos estão sem aula. Na Universidade Federal, o maior problema, segundo o sindicato, é a sobrecarga de trabalho dos professores. Aqui há uma sobrecarga de trabalho. Há professores que ministram quatro, cinco, até seis disciplinas no mesmo período. Então nós iremos entregar essa pauta local de reivindicações, como também iremos pedir o imediato suspensão do calendário acadêmico na Universidade Federal do Piauí. A greve dos professores das universidades federais e dos institutos de ensino superior em todo o país já dura 21 dias, ainda longe de um acordo entre o Sindicato Nacional, que é a Andes, e o Governo Federal. Ao todo, são 49 universidades federais com as atividades paralisadas. De acordo com o Sindicato Nacional, quase um milhão de alunos prejudicados. A categoria pede a criação de uma carreira única, com a incorporação de gratificações em 13 níveis, com base no salário mínimo estipulado pelo DIESE, que é hoje de R$ 2.329. Os professores também reclamam da política de expansão das universidades federais. Segundo o Sindicato, o programa provocou uma queda nas condições de trabalho, com salas lotadas e excesso de disciplinas. Na última reunião com o ministro da Educação, não houve avanços nas negociações. O ministro da Educação nos recebeu, no entanto, sem apresentar uma proposta concreta sobre as nossas reivindicações. Apenas ponderou sobre os prazos, solicitando um prazo de 30 de julho, já que a lei de diretriz orçamentária vai até agosto. No entanto, nós, como o ano passado, o governo protelou tanto que chegou uma situação de impasse e tivemos apenas um reajuste ínfimo de 4%. Obrigado. Obrigado.